E um casal morreu num acidente na SP-215 em Porto Ferreira. Segundo testemunhas, um carro colidiu frontalmente na moto conduzida por Ricardo José Arrighi, que estava com a esposa Cláudia Chinália. O motorista do automóvel teve ferimentos leves. A morte do casal gerou muita comoção na cidade e os corpos foram sepultados ontem.